Olá pessoal, Rafael Hungria aqui mais uma vez. Gente, o Gurandir, presidente de Dakila, acaba de passar algumas informações importantíssimas acerca das pesquisas de Ratanabá. Hoje à noite, em uma live realizada no canal da TVCH, parceira de Dakila, ele fez um desabafo que realmente faz a gente refletir. Por que será que estão dificultando as pesquisas na Amazônia? Por que que os acadêmicos estão querendo tomar para eles a descoberta de Ratanabá, apresentando pesquisas inéditas da Amazônia, para dizer que eles estão descobrindo as quadras de Ratanabá que Dakila já apresentou ao mundo? Não tem mais volta. Nós já deixamos marcado na história a herança de todos os brasileiros, de toda a humanidade. Ratanabá, a primeira civilização da Terra, que está sim soterrada na Amazônia e será revelada ao mundo, custe o que custar, mesmo que eles tentem impedir, difamar, desinformar as pessoas, nós vamos apresentar ao mundo. Os pesquisadores de Dakila vão continuar as pesquisas e nada poderá impedir que esta revelação e o conhecimento seja passado. Que esta herança, como eu disse, seja entregue para toda a humanidade. O desabafo que o Urandir fez tocou muitas pessoas hoje à noite, que acredito que vai mexer com as estruturas de todos aqueles que buscam a verdade, de todos aqueles que não aguentam mais ser manipulados, enganados por esse sistema que aí está. Eles estão tentando atacar a pessoa do presidente de Dakila, Urandir, com argumentos ad hominim e fugindo das descobertas que estão sendo feitas por Dakila. E algumas pessoas infiltradas nesse sistema estão tentando atrapalhar o andamento das pesquisas de Dakila. Para todos aqueles que estão esperando e não estão entendendo por que está demorando tanto, hoje vocês vão entender. Eu acho que nada melhor do que ele para passar com suas próprias palavras o que aconteceu. Vamos dar uma olhada no vídeo. Em relação a se um dia nós teremos autorização, permissão dos órgãos oficiais para que isso aconteça, eu sinceramente, com as experiências que eu já tive com os órgãos oficiais do governo, eu digo uma coisa para vocês, eu não tenho a menor esperança que isso aconteça. Nós tivemos batido a porta na cara diversas vezes. Nós fomos ameaçados de serem presos para parar com as pesquisas. Nós estamos esculhambados por alguns deles lá. E funcionários, eu não falo nem da instituição IFAM, funcionários do IFAM já fez de tudo a dificuldade, até ameaças que sofremos já há muito tempo atrás, para não continuar com a pesquisa, que eles não iam nunca considerar essa pesquisa. De que eu não tenho formação técnica para isso aí e que as pessoas que eu estou escolhendo não são as mais bambambã. Isso é o que nós estamos ouvindo dos órgãos oficiais. Eu não acredito que o nosso governo brasileiro, o nosso governo federal tenha interesse em que essa pesquisa venha toda e que a rata da base seja revelada, porque existem acordos políticos lá fora. Eu não tenho a menor esperança, a expectativa em nossas vidas. Nós estamos fazendo o possível possível e o impossível. Tudo que o IFAM pede, tudo que as outras instituições pedem, nós estamos fornecendo. Tudo, tudo, tudo. E até muito mais. E cada dia, uma burocracia dificultando a realização. E cada um, alguns interesses pessoais, eu fui até atacado a nível pessoal por técnicos, com ofensas pessoais até. Então, os caras não são nem um pouco técnicos. Eu estou esculhambando mesmo, porque essa é a verdade. É o que nós estamos encontrando aqui no Brasil, é isso. É o caçador de Etebilu, é o caçador disso, é uma falta de vergonha na cara desses técnicos aí, de atacar a minha vida pessoal ao invés de falar da parte técnica. Eu, como presidente da associação, eu posso, sim, fazer qualquer pesquisa no Brasil. Eu não sou como presidente, eu, como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de fazer pesquisa em qualquer local, uma pesquisa parcial, uma visitação. Nenhum cidadão é proibido, nada disso. Mas, eu, como grandir, que mexe com alguns assuntos polêmicos, tipo extraterrestre, tipo anomalias astronômicas e tudo mais, falam que eu sou contra a ciência, que eu sou anticientista, que eu sou... Não sou nada. Eu sou a favor da ciência e nós estamos buscando contribuir com a ciência em todo o tempo. Nós estamos gastando nosso dinheiro, quero dinheiro pro governo estar fazendo isso. Trabalho para as universidades estarem fazendo isso. Fica todo mundo de bunda sentada lá, ninguém faz nada. Agora, quando nós estamos fazendo, vem atacar, vem falar besteira, como agora, aconteceu no relatório do IFAM lá, o GDU, falou um monte de besteira a nosso respeito, três pessoas lá. Nós estamos até entrando com uma ação judicial contra eles, sim. Tô falando a verdade, que é isso que acontece no Brasil. Que é difícil você segurar, você trabalhar tanto, se esforçar tanto, pra depois vir um monte de merda de pessoas que se dizem técnicos do GDU lá, que botou no relatório do IFAM, que caçador de ET não pode ter a possibilidade de realizar uma pesquisa. Isso é uma vergonha pra um cidadão que se diz universitário lá dentro, que é técnico. Isso é o técnico que nós temos aqui no Brasil. São esses técnicos que nós temos no Brasil para liberar uma pesquisa com ataques pessoais contra a minha pessoa. Gente, isso é uma falta de vergonha. Eu não sou otimista, porque eu já sei muito bem o que aconteceu comigo no passado em relação ao IFAM, o que está acontecendo hoje, e o que estão tentando barrar ainda a pesquisa, porque ou tem inveja, ou tem alguns interesses de pessoas lá de fora que não querem que isso aconteça. Eu acredito que a reação popular, a ação popular, hoje nós temos 5 mil pessoas nos ajudando. Essas pessoas sim vão ajudar a trazer a Rantanabatona. Sistema governamental? Não acredito. Nós já tivemos deputados nos ajudando, já tivemos senadores tentando ajudar, nós já tivemos a Secretaria de Cultura e Turismo nos ajudando. Hoje nós temos mais 2 ou 3 deputados tentando ajudar e não conseguem. Não conseguem. Tem alguém que manda lá no IFAM mais do que todos eles. Tem alguém que manda no IFAM muito mais do que o governo federal, muito mais do que hoje o presidente Lula. Tem gente mandando muito mais do que ele. Não dá pra entender o que está acontecendo no Brasil. Por que que não querem que Rantanabá, que dá, que revele ao mundo Rantanabá? Não, eu já disse, nós vamos revelar querendo ou não. Nós estamos mostrando, já está as imagens das estruturas da Rantanabá, dos esqueletos, dos gigantes, crânios alongados. Ninguém vai impedir de mostrar essas imagens. Nós estamos fazendo o caminho que a legislação pede, 100%. Nós tivemos que nosso corpo jurídico irá brigar com o IFAM já duas vezes. Onde é que nós estamos? É uma brincadeira, uma coisa dessa. Agora, para mineradores devastar a Amazônia, deixa. Lá tem empresa canadense, tem empresa inglesa, tem empresa de todo o quanto quiser país, junto com as ONGs, afurando tudo que a Amazônia tem. Isso sim pode. Mas uma pesquisa que não derruba uma folha, que não agride a natureza, que não derruba uma árvore, que traz cultura, traz turismo, traz desenvolvimento, traz tudo de bom para o Brasil, não pode. Não sei por que o IFAM não deixa. Gente, é uma pouca vergonha isso aí. Eu sei o que eu estou falando, estou ciente do que eu estou falando. Amanhã você pode até barrar definitivamente o projeto que eu não acredito que isso vai à frente, mas assim, fica aqui registrado para o mundo inteiro, que nós não trouxemos na Ratana Bainda, por conta que nosso sistema baixa a cabeça para alguém lá fora e não deixa acontecer. Nem o governo federal não está conseguindo, sei lá, talvez fazer alguma coisa, sabe? Não sei também se é do interesse ou não, tá? Então é isso aí. Várias pessoas tentaram nos ajudar. Se nem a questão política consegue trazer o que o Brasil tem de bom para nós, brasileiros. Gente, eu não estou falando mal dos políticos, não. Eu estou falando que os políticos tentaram nos ajudar. Deputados, senadores, vereadores, senadores, ainda estão tentando nos ajudar e não estão conseguindo. Qual força que comanda o Brasil? Quem é que realmente manda no Brasil? Quem é que tem tanto poder assim que não deixa o IFAM autorizar a pesquisa e nós, cada vez vem com uma burocracia e até tentando me desqualificar como pesquisador? Quem é que está mandando neles? E por que as outras deixam furar a Amazônia, tudo quanto é lado, levando toneladas e toneladas de ouro, de minério de ferro para fora e para os brasileiros não sobra nada? Por que estão deixando levar madeira do Brasil para fora? E para o brasileiro é cadeia, é processo. É uma falta de vergonha isso aí. Eu não acredito, Elton, no sistema como está hoje. Não acredito que o IFAM, enquanto eu tiver essa turma comandando lá de fora, comandando aqui dentro, que não os políticos conseguem nos ajudar, eu não acredito que realmente teremos essa autorização. Eu acho que o movimento popular, sim, vai ser a solução. Acho que cada morador da Amazônia, cada ribeirinho, cada proprietário da terra, cada uma dessas pessoas, sim, pode nos ajudar. Mas, assim, do jeito que está, é só decepção. Decepção. Esse achado de Ratanabá ali, como está ainda embaixo da floresta, ele vai beneficiar muito o brasileiro. Agora, estranho, é quem é que está mandando nesse país? Quem é que manda? Nós estamos fazendo tudo o que a lei pede. Nós não estamos deixando de fazer nada fora da lei. Mesmo assim, estão atacando a minha pessoa. Falando da minha pessoa e não falando do relatório técnico do IFAM, do que nós estamos apresentando. É um absurdo isso aí. Então, eu gostaria, eu quero compartilhar mesmo para que a população saiba que nós estamos atrasados com as revelações de Ratanabá por conta de alguém que manda no IFAM e que é mais superior do que as ordens governamentais, do que as leis institucionais. Não dá para entender isso aí. Eu quero que a verdade venha à tona. Por que esse órgão impede tanta pesquisa séria, deixa pessoas de outros países virem aqui arrebentar nossa Amazônia, levar nosso ouro, levar madeira, levar tudo? Isso é uma palhaçada. Virou carnaval, né? É isso aí. É a minha opinião e o meu desabafo mesmo. Impressionante o que eles fazem para impedir um trabalho de bem. Um trabalho que vai beneficiar toda a população brasileira e toda a humanidade. Até quando nós seremos manipulados e enganados por esses grupos que, como ele mesmo disse, estão no controle dos governos? Quem está por trás mandando e impedindo que a verdade venha à tona? Então, povo brasileiro, todos aqueles que estão querendo de fato a verdade sobre Ratanabá, vamos nos mobilizar para que isso de fato aconteça. Ratanabá é do Brasil, é da humanidade, é a herança deixada pela primeira civilização da Terra para todos nós. E eles não querem deixar a gente ter acesso, que a humanidade espera inconscientemente um conhecimento, um propósito, um sentido para a vida que Ratanabá trará. Gente, chegou o momento de todos nós colocarmos em movimento a nossa voz, propagarmos essas informações. Divulguem esse vídeo, divulguem esse desabafo do Urandir e vamos atrás da verdade. Ratanabá, a herança dos povos originários deste mundo para o Brasil, para toda a humanidade. Chega de mentiras, chega de enganação. Vamos juntos, de mãos dadas, lutar pelo que é nosso, pela verdade e pelo conhecimento. Dakila, de mãos dadas com toda a população, em parceria, em busca de Ratanabá. Não vamos desistir. Pesquisadores sobrevoam a floresta amazônica e revelam para o mundo a maior descoberta de todos os tempos. Ratanabá, a capital do mundo, o berço da civilização, o elo perdido que faltava. Em maio de 2022, foram utilizadas duas aeronaves para captar imagens da floresta, sendo que uma delas estava equipada com o LIDAR, tecnologia de detecção e alcance de luz, capaz de penetrar na vegetação e captar com precisão o que está escondido embaixo da floresta, sem precisar desmatá-la. Por mais de três décadas, pesquisaram e coletaram dados do sul ao norte do Brasil, rumo ao Monte Neirute, na Turquia, passando pelo Baalbek, no Líbano, Egito, Grécia, México, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Mas tiveram que voltar novamente ao litoral brasileiro, especificamente no litoral paulista e paranaense. Encontraram os caminhos de Peabiru, que é uma malha viária embaixo da malha eletromagnética, construída para ser vista do alto, unindo todos os continentes. Com a análise dos dados, partiram para São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e Forte do Coimbra, na cidade de Corumbá, seguindo para a aldeia indígena dos Limões, em seguida na cidade Nova Brasilândia e Serra da Muralha, no estado de Rondônia. Logo após, foram para um ponto na cidade de Riachuelo, com historiadores locais, onde tem um mapa em petróglifos. São inscrições e desenhos em pedras em baixo e alto relevo, que mostra até mesmo como fabricar um ser humano. Na sequência, partiram para o Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, e a cidade Madalena, na Bolívia. A análise dos dados levou o grupo de volta à Serra da Muralha. Não foi tarefa fácil, enfrentaram muitos obstáculos, dias de caminhadas, travessias complicadas e outras dificuldades, até chegar ao pé da serra. A partir daí, uma escalada difícil, que exigia muito esforço e estratégia para a subida. Chegando ao topo, foi encontrado um referencial denominado Marco Zero, que trouxe vários pontos referentes a Ratanabá, a grande cidade e outras fortalezas. Dia a dia, a equipe foi entrando na mata densa, desbravando palmo a palmo, superando desafios, até chegar na maior descoberta que o mundo já viu, o elo perdido que faltava. O centro da riqueza da América Latina e da América do Sul e do Brasil é este aqui. Foram encontradas inúmeras salas e salões subterrâneos com uma arquitetura totalmente diferenciada. Contendo diversos artefatos, tesouros, riquezas e informações que derrubarão os pilares do conhecimento e revelarão a verdadeira importância da vida na Terra. Daquila Pesquisas apresenta agora, alguns registros de imagens aéreas das quadras da cidade perdida. O coração da Amazônia, exclusivamente para a população brasileira, eu imagino o que tem aí embaixo. Na natureza, não trabalha aqui com linhas ervas. Essa simetria, com certeza, foi construída por uma situação muito antiga, muito antiga. Já dá para você imaginar o tamanho do que pode investir aí embaixo para ser explorado. Nossa, é do Brasil.